Quem fala que eu sou esquisita, hermética, é porque eu não dou sopa, eu tô sempre elétrica. Nada que se aproxima, nada é meio estranho. Pulano, ciclano, beltrano. Seja pedra, seja planta, seja bicho, seja humano. Quando eu quero saber o que acontece à minha volta, eu ligo a tomada, abra a janela e escancar a porta. Experimento, invento. Nunca, jamais, miludo. Quero crer no que vem por aí. Beco escuro, miludo. Passado, presente, futuro. Urro. Reviro, balanço. Reviro na palma da mão dada. Futuro, presente, passado. Tudo. Sentir total é chave de ouro pro meu jogo. É fósforo que acende o fogo. Da minha mais alta razão. E na sequência de diferentes naipes, quem fala de mim tem paixão. Obrigado. 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 Obrigado.